Senhor presidente, boa tarde, boa tarde, colegas vereadores, vereadora Cris, aos presentes e também os que estão nos acompanhando pela TV Legislativa. Bom, hoje eu venho tratar um assunto de extrema importância, colegas, que ontem foi o Dia Internacional do Câncer na Infância. E ele é celebrado em todo o mundo, todo dia 15 de fevereiro. Anualmente, isso é só para que os vereadores tomem conhecimento, anualmente mais de 250 mil crianças e adolescentes com menos de 20 anos são diagnosticados com câncer. Sendo que destas, 90 mil não sobrevivem. E muitos permanecem não diagnosticados ou não são informados, pois 80% dessas crianças são de países de baixa e média renda. Só que no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 12 mil novos casos de câncer infantil são diagnosticados a cada ano, sendo a maioria em crianças de 4 e 5 anos de idade. Apesar de ser uma doença grave, com o avanço da medicina, cerca de 80% das crianças e adolescentes acometidos dessa doença podem ser curados, desde que sejam diagnosticados precocemente e tratados em centros especializados. E eu quero pedir para o Ari me auxiliar com as fotos. Ontem nós visitamos, junto com a TVL, o setor de Oncologia e a Pediatria no Hospital Santo Antônio. Eu quero agradecer aqui a atenção que a gerente-geral do Hospital Santo Antônio, a enfermeira Isabel Casarim, nos deu, nos explicando os muitos desafios de cada dia em atender às muitas demandas que o Hospital Santo Antônio tem. É importante ressaltar que não há como prevenir o câncer infantil. Portanto, o tratamento precoce e adequado é a melhor forma de aumentar a taxa de sobrevivência entre os pacientes oncológicos pediátricos. Eu quero aqui, presidente, parabenizar o grandioso trabalho feito pela doutora Marcela de Moraes, que não é apenas uma excelente profissional, mas que coloca mais do que as suas mãos para atender as crianças que são vítimas do câncer, mas ela aplica todo o seu coração. E hoje eu me emociono com essa fala, porque eu sou mãe e tenho amigas que lutam contra isso em seus filhos e, como mãe, eu me sensibilizo, porque é uma área que a gente precisa, como parlamentares, ter toda a nossa atenção. Ela não coloca só as suas mãos para atender as crianças que são vítimas do câncer, mas ela aplica todo o seu coração. Nós temos... Eu quero pedir à TVL que mostre algumas imagens que fizemos ontem, enquanto eu falo para vocês. A doutora Marcela, e eu faço questão de citá-la no meu pronunciamento, ela se coloca não apenas como pediatra, e ontem nós vimos isso enquanto nós estávamos na visita, mas ela se coloca como mãe, como amiga, não apenas dos nossos pequenos pacientes, mas dos familiares também. O Hospital Santo Antônio, presidente, ele realiza atendimentos para 14 municípios do Vale do Itajaí, via SUS e também planos de saúde, mas não conta com um setor específico para acomodar aquelas que precisam de internação. Hoje, vereadores, nós temos 37 crianças sendo atendidas com câncer. E o hospital, ele tem salas reservadas para atendimento infantil, porém, há ocasiões onde se faz necessário o atendimento desses pequenos pacientes serem juntos aos pacientes adultos. Há um projeto, inclusive, vereadores, e é importante isso, há um projeto sendo desenvolvido para a construção de uma ala específica para acolher os pacientes da oncologia infantil. Embora ainda tenhamos o valor total, a gente não tem que vai custar essa obra, com certeza o Hospital Santo Antônio vai precisar contar com a mobilização de empresários da nossa comunidade, bem como do poder público para viabilizar essa construção. e eu peço aqui, por favor, a sensibilidade dos deputados e do nosso governo do Estado, pois é de extrema importância que nós tenhamos uma ala exclusivamente para a oncologia pediátrica. A construção dessa ala se faz necessária devido à baixa imunidade que os pacientes oncológicos têm com vários tipos de câncer. A pretensão dessa obra é criar 23 leitos específicos para a oncologia pediátrica, possibilitando a abrangência de cobertura do serviço para até 50 cidades da região. Então, essa não é uma luta só de Blumenau, precisa ser uma luta do Vale do Itajaí. E eu termino, presidente, o meu discurso com a fala de uma grande mãe que eu tive a honra de acompanhar, que ela está nos assistindo, que é a Marilza. ela começou a travar a luta contra o câncer com o Yuri no dia 5 de março de 2012. Só que, infelizmente, no dia 21 de maio de 2018, nosso querido Yuri acabou falecendo. E a fala dela, presidente, eu encerro o meu pronunciamento nessa tarde. ela diz, meu desejo como mãe é Blumenau ter uma ala só para a oncologia pediátrica. Era o sonho do meu filho que todas as crianças e familiares pudessem ser acolhidos com mais humanidade, já que a doença já traz tanto sofrimento para os familiares e amigos. e eu parabenizo aqui e eu mando um grande abraço não só à Marilza, mas a todas as mães que hoje se empenham em fazer da sua dor a sua bandeira. E juntos, pode contar comigo e com os meus colegas parlamentares que nós vamos lutar para que esse sonho seja realizado, porque não é só um sonho de vocês, esse sonho também é nosso. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente.